Música Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Não precisa abrir Mas eu gostaria de ler algo da parte de Deus que está escrito no Evangelho Segundo escreveu Mateus No capítulo 25, versículo 31 Ao 36, a Bíblia diz assim Quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com ele Então se assentará no trono da sua glória E todas as nações serão reunidas diante dele E apartará uns dos outros Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas Ele porá as ovelhas à sua direita Mas os bodes à esquerda Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Possuí por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Por quê? Porque tive fome E me deste de comer Tive sede E me deste de beber Era estrangeiro E me hospedaste Estava nu e me vestiste Adoeci E me visitaste Estive na prisão E me foste ver Amém, irmãos? Pois bem Que momento é esse? Gostaria neste momento e nesta noite De louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus De agradecer a Deus Por ter me trazido há poucos anos atrás Quatro anos A uma igreja Que marcha A uma igreja fervorosa A uma igreja Que tem uma palavra poderosa a ser ministrada Mas algo, irmãos, que também chama muita atenção a esta igreja São as obras que ela pratica A igreja do Senhor Jesus É uma igreja que não se restringe a quatro paredes Ou a tentativa de erguer uma bandeira denominacional Mas uma igreja que tem cumprido os mandamentos Afim de alcançar as promessas de Deus As promessas de Deus Elas estão condicionadas a mandamentos O nosso Deus é zeloso O nosso Deus é santo E por isso tem nos indicado com sinais muito notórios O caminho que nós devemos seguir As obras que nós precisamos praticar Obras como consequência da salvação Portanto, amados irmãos Hoje Nós reconhecemos que a igreja do Senhor Jesus É uma igreja que Participa de obras sociais Como, por exemplo Há centenas de famílias que hoje são alimentadas Por cestas que não são básicas Mas que mensalmente são supridas Estas famílias por donativos Onde eu e você participamos Por exemplo, hoje você está aqui contribuindo Com um kit, um quilo de alimento E nós podemos então compor cestas Para alimentar famílias Que hoje precisam E que amanhã Talvez não precisarão mais E estarão também contribuindo Para tantas outras pessoas que necessitam Mas neste texto Em particular Deus nos chama a atenção A visitação daqueles que se encontram cativos Daqueles que se encontram encarcerados Presos E Deus hoje nos presenteia Irmãos Com algo sobrenatural Em reconhecimento De tudo que a igreja do Senhor tem feito De tudo que a igreja do Senhor Jesus tem praticado Temos visitado o presídio Sim Temos De alguma forma Feito com que a mensagem Que saia do altar Passe pelos corredores Do cárcere Daquelas Eles chamam de ruas E nós temos como testemunho E prova disso Tantos irmãos Que em outro tempo Estiveram ali Mordendo as suas pilhas Afim de ouvir A rádio Jesus FM A ministração A palavra profética E hoje eles estão aqui conosco Trabalhando na obra Eu estou falando de pessoas Que roubavam e não roubam mais Eu estou falando de pessoas Que traficavam e não traficam mais Eu estou falando de pessoas Que matavam Assaltavam Que antes representavam morte Mas hoje representam vida Eu gostaria de chamar aqui Por exemplo Pastor Felipe Ele está aí Aqueles que um dia estiveram ali Por trás das grades E hoje estão aqui trabalhando Por favor Vem aqui a frente Glória a Deus Por favor se aproximem Aleluia Enquanto eles se aproximam Você pode glorificar O nome do Senhor Jesus Pode exaltar O nome do Senhor Jesus Glória a Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Eu peço até que todos Todos Que um dia estiveram Que um dia estiveram Encarcerados Estiveram ali Irmão Cumprindo uma pena Mas hoje se encontra aqui Servindo a Deus Por favor Corra aqui pra frente Vem aqui Aleluia Jesus Aleluia Jesus Pode subir Sobe aqui Aleluia Glória a Jesus Santo Santo Exaltado Glorificado Glorificado Bendito É o nome do Senhor Jesus Eu acho que se tiver tempo A gente enche Esse altar aqui De testemunhos fortes De vidas transformadas Aleluia Olha aí gente Bate palma pra Jesus Igreja Bate mais palma pra Jesus Igreja Por que que nós estamos Fazendo isso Porque existem pessoas Que pelo simples Escutar Acreditam Mas tem gente Que precisa Ver Glorificado Exaltado Seja o nome do Senhor Jesus Eu acho que está bom Apóstolo Está bom Glória a Deus Imagina se nós parássemos Para escutar o testemunho De cada um Dessas pessoas Que aqui estão Imagina se nós Tivéssemos tempo Para escutar Eu tenho certeza Irmãos Que nós não perderíamos A oportunidade Que temos Para glorificar Cada vez mais E mais O nome do Senhor Jesus Eu vou te pedir Ivante Fala um pouco Sua história Amém Particione a igreja Eu sou O presbítero Van der Zan Né E por muito tempo Irmão Satanás me usou No tráfico de droga Onde eu O velho homem Na época Vendia Né Cocaína E com permissão Do Senhor Né Eu Fui recolhido Né Fui preso Pela Polícia Federal Passei um ano E nove meses preso Né Mas dentro da prisão Eu costumo dizer Que eu fui encarcerado Duas vezes Porque lá foi onde Eu conheci o crack Né E E o crack Ele realmente Me aprisionou Né Quando eu fui liberto Dos muros Eu saí da prisão Aprisionado no crack Né E essa prisão Irmão Dos muros Durou um ano e nove meses A do crack Durou treze anos Onde eu passei Muito tempo Da minha vida No meio da rua Andando Mendigando Passando uma semana Fora de casa Mas pra honra e glória Do Senhor Teve um porteiro Do meu prédio Que orou por mim Intercedeu por mim Né E hoje Pra honra e glória Do Senhor Eu estou aqui Né Louvando e adorando Ao Senhor Deus me deu Uma família Deus me deu Um trabalho Deus me deu Uma filha Deus me deu Dignidade E acima de tudo Que Deus me deu Uma família Em Cristo Que hoje É a igreja Do Senhor Jesus E me deu Um pai Escritual Que chama-se Apóstolo Mize Henrique Toda Tudo pra honra E glória Do Senhor Aleluia Glória a Deus Igreja A minha história Também não é diferente Aos 17 anos Entrei no crime E passei O velho homem Passou 22 anos No crime Entrando E saindo De prisões Cinco prisões Em estado Diferentes Mas um dia Eu conheci O evangelho De poder Um dia Eu escutei Uma voz Dentro do cárcere Que bradava E eu disse Esse daí É João Batista Dessa nova geração Esse É um homem sério Irmão Eu falo isso Pra glória de Deus Não é pra exaltar O homem Mas é pra exaltar E glorificar O nome de Deus E Deus Ali começou a trabalhar Na minha vida E um dia Voltando De uma farra De 24 horas Com a alma Tu é ungido Servindo a este Deus Que muda Que transforma Que faz Muito mais Do que nós pensamos Pedimos Ou imaginamos Deus É poderoso Assim como Ele fez Na minha vida Ele irá fazer Na vida Mãezinha Do seu filho Ele irá fazer Na vida O esposo Do seu esposo Porque ele é fiel Ele tem poder Ele pega aquele Que ninguém dá nada Ele ergue Ele escolhe E hoje Eu sou um testemunho Vivo Pra glória de Deus Hoje Deus fez Na minha vida Glória a Deus Exaltado Seja o teu nome Deus me deu Uma construtora Hoje Pra glória de Deus Eu sou O trabalho Vivo do meu trabalho Graças a Deus Sou abençoador Da obra Graças a Deus Tenho a visão Ali De chegar E ajudar A obra Porque meu irmão Deus É um Deus É um Deus fiel Quando ele chama Ele capacita Ele faz Ele faz Por completo É um Deus De plenitude E eu quero agradecer A Deus Em nome de Jesus Pai de Senhor Jesus Igreja Deus também me livrou Do cássere Duas vezes Também Passei pelo cássere Aleluia Saí de São Paulo Vim pra cá Eu conheci Uma facção criminosa Em São Paulo Chamada Primeiro Comando Da Capital Mas quando eu cheguei Aqui na igreja Do Senhor Jesus Eu conheci O primeiro e o último O princípio e o fim Aquele que era O que era O que adivinha O Todo-Poderoso Através da vida Do apóstolo Luiz Henrique Eu recebi Uma oportunidade De estar glorificando O nome do Senhor Jesus Aleluia E graças a Deus Eu estou aqui de pé Aceitei Jesus No dia 2 de agosto 2008 E eu estou aqui Nesta igreja Glorificando O nome do Senhor Jesus Porque nós temos Um pastor Que dá oportunidade Para os bandidos Vocês bandidos Que estão escutando Aleluia Esses testemunhos Neste momento Pode vir pra cá Que aqui você vai conhecer Jesus Pode vir pra cá Que aqui você vai conhecer O Evangelho da verdade Eu só estou de pé Porque eu conheci a verdade Aleluia Glorificado seja o nome Do Senhor Jesus Amém Bate palma pra Jesus Igreja Eu vou pedir Que vocês permaneçam aqui Amém Em reconhecimento Irmãos A todo esse trabalho A esses resultados Nós hoje Contamos com a presença Aqui De uma autoridade Do nosso estado O excelentíssimo Doutor Hélio Leitão Secretário Da Justiça e Cidadania Do estado do Ceará Eu peço que ele Por favor se aproxime Nós vamos receber Salva de palmas também Glória a Jesus Por favor Seja bem-vindo Eu gostaria de chamar também aqui Uma autoridade espiritual Da nossa nação Nosso apóstolo Luiz Henrique E eu tenho aqui Nas minhas mãos Igreja A formalização De uma parceria De um convênio Onde a Secretaria A Secretaria de Justiça e Cidadania Do estado do Ceará Reconhece a igreja Do senhor Jesus Como uma instituição Séria Justa Capaz De contribuir Tivemos 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 Fome Foi nos dado De comer Estivemos presos E alguém Foi nos visitar E nós temos Muito o que fazer Ainda para a obra Então nós vamos Hoje No ato solene Fazer a assinatura Deste termo E depois Ratificar Firmar Com a oração Do nosso apóstolo Luiz Henrique Amém? Bate palma Para Jesus Igreja Glorifica o nome De Jesus Amém Glória a Deus Pela ordem agora Doutor Hélio Leitão Secretário de Justiça e Cidadania Do Estado do Ceará Do Estado do Ceará Foto oficial Por favor, aposto Este ato viabiliza Um trabalho coordenado De forma técnica pela Secretaria E de forma espiritual pelo nosso apóstolo Luiz Henrique Nas casas de recuperação Nas casas de custódia Eu tenho certeza, irmãos Que nós estaremos Ainda apresentando para os irmãos mais resultados Amém Com a palavra o pastor Antônio Carlos Rebouças Pai do Senhor Igreja No Natal de 2015 Eu tive o prazer De estar com o nosso apóstolo Luiz Henrique Numa das CPPLs do Estado do Estado do Ceará As casas de privações provisoras de liberdade E ali eu postei E ali eu postei inclusive até uma foto na época Onde eu disse Eu nunca vi Tantas pessoas Com uma alegria Tão verdadeira Tão sincera Com um sorriso no rosto Tão Expressivo E tão contagiante Como eu vi dentro desse presídio hoje As pessoas alegres Pulando Chorando Quebrantamento Espírito Santo Atuando Porque ali esteve o homem de Deus E no dia de Natal Que poderia estar Passeando com a família Ou fazendo qualquer outra coisa Estava dentro do presídio Fazendo o que a palavra do Senhor determina Estive preso e tu me visitaste Pra naquele dia Poder receber Os louros Do Senhor Jesus Juntamente com todo o corpo de Cristo Que é a igreja do Senhor Jesus Porque a nossa igreja É uma igreja Que faz aquilo Que nosso apóstolo determina E aquilo que ele faz Nós fazemos também Então estamos empenhados juntos Na mesma missão Levar a palavra de Deus Levar a salvação Levar a paz A que segue todo entendimento E possibilitou Que aqueles homens Estivessem ali Trancados Por muros E portões Mas mais livres Que muitos que moram na beira-mar Em coberturas Porque eu nunca vi Tanta alegria Como eu vi naquele momento E o que acontece aqui hoje Com a presença do doutor Leitão É o que o bispo Ricker falou É um reconhecimento De que a igreja do Senhor Jesus É uma entidade Proba É uma entidade Filantrópica Que não tem outro interesse Que não seja Tirar o cativo Do cativeiro Salvar almas Reconstruir famílias Restaurar vidas Isso aqui Isso aqui é um grande hospital Onde o médico É o Espírito Santo de Deus E é onde todos nós Somos os seus pacientes E ele a cada dia Nos edifica E nos transforma Em pessoas melhores Toda honra Toda glória Sejam dadas Ao nome do Senhor Jesus Glória a Deus Igreja Uma boa noite a todos Boa noite pessoal Agora sim Quero dizer Bom, antes de mais nada Trazer o abraço O abraço Apóstolo Luiz Henrique Do governador Camilo Santana O abraço carinhoso Ao senhor A sua igreja A todos os que aqui estão Presentes nesta noite De domingo Dizer da minha satisfação Pessoal de estar aqui A igreja do Senhor Jesus Já participa desse trabalho Há algum tempo Nas nossas unidades Prisionais E eu recebi Alguns dias atrás A visita Cordial Do bispo Hitler Do pastor Carlos Rebouças Meu amigo Meu colega advogado Meu colega de lutas De OAB Recebi a visita Com a grata notícia De Hélio Nós queremos ampliar O nosso trabalho O trabalho está funcionando O trabalho está surtindo frutos E que frutos são esses? A recuperação Dessa legião De pessoas Que conseguiram Com a ajuda Com a ajuda Da igreja Que estende Que estende O seu braço Solidário O seu braço Cristão E Ajuda Essas pessoas A que possam Reescrever A sua Própria História Que possam Que possam Se tornar Bons Cristãos Bons Cidadãos Cidadãos Úteis A sua família E a sociedade Eu estou Muito emocionado Não esperava encontrar Tanta gente Que possa Nos dar Essa lição De vida Essas pessoas Têm muito A nos ensinar Muito A nos ensinar De modo Que eu Prontamente Falei Da nosso Interesse Que esse trabalho Fosse Ampliado Aposto Luiz Henrique Esses homens Falavam Tão bem Do senhor Que eu estava Curioso De conhecê-lo E fiquei Muito feliz De saber Que o senhor É filho Do meu colega Doutor Jeová Ricarte Que muito Me ajudou Na minha Primeira eleição Na UAB Eu presidi a UAB Do Ceará Aqui De 2004 A 2009 O doutor Jeová Que está ali Escondidinho Me ajudou Um bocado Na minha eleição Ele é muito Querido Dos colegas Da advocacia E cadê ele Fiquei muito feliz De revê-lo aqui Nos encontramos Na assembleia Não é semana passada E agora Pude rever Fiquei feliz De saber Que é seu pai De modo Que o motivo Da minha visita É esse sim Que o bispo Hickley Falou É de reconhecer A importância Desse trabalho De reconhecer A seriedade Do trabalho Que é desenvolvido Por essa igreja Essa igreja Ser recuperada Parabéns Parabéns Queria pedir Que o poder Que o poder E nós iríamos E nós iríamos conquistar Territórios Levante as mãos Para o céu E diga A esperança Nós somos Os proclamadores De Deus Aqueles Que anunciam As boas novas Diga Da minha boca Só sairá boas notícias E quem crer Diga amém Pode mandar um grito De glória Para o Senhor Uma salda de palmas Para Jesus